Como eu sei que vocês gostam bastante de vídeos sobre configurações de MPLS, no vídeo de hoje eu quero demonstrar a você como configurar uma L2 VPN entre equipamentos Datacom e equipamentos Huawei. E para demonstrar isso a gente vai fazer tudo em cima de equipamentos reais. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje está muito da hora. Aqui no vídeo de hoje a gente vai demonstrar as configurações para realizar uma interoperabilidade entre equipamentos Datacom e equipamentos Huawei no que tange ao quesito de MPLS. Especificamente é claro uma L2 VPN em cima desse MPLS. E para a gente exemplificar isso eu trouxe aqui um projeto que a gente está executando para um cliente onde o objetivo desse projeto em si, esse cliente autorizou falando nisso só para deixar claro, que o objetivo desse projeto é oferecer o serviço de conexão com o IX, onde o meu cliente vai divulgar dois outros provedores lá no IX e vai oferecer esse circuito em cima de L2 VPN. Em qual sentido? A gente tem que atender esses dois camaradas que estão aqui na esquerda, que é o CE01 e o CE02 e essas localidades são relativamente remotas. Então a gente precisou de criar uma infraestrutura ali até que relativamente modesta para poder fazer essa interconexão com a nossa borda ou com o nosso roteador ED que está aqui em cima. Nosso roteador ED tem conexões com o IX, vou representá-lo aqui para vocês, e também é claro conexões com internet, onde a gente pode ter também oferecimento de serviços de full route BGP ou trânsito, como você quiser falar. Então como eu preciso oferecer esse serviço aqui de IX? É claro, eu poderia configurar dentro de um backbone L3 VPN, ninguém está falando nisso, porém como essa é uma localidade remota, a gente optou em oferecer esse circuito através da L2 VPN e trabalhar com equipamentos Datacom, porque especificamente o Datacom, eu tenho acompanhado aí, eles estão numa faixa de preço relativamente ok, né? Vamos dizer que o custo-benefício deles para a performance que eles entregam é muito bom, cara. Eu particularmente gosto bastante do Datacom e é claro, também gosto bastante do Huawei. O Datacom que a gente está trabalhando nesse projeto é o 4370, eu vou deixar aqui o modelo para você ver na tela aí, que é esse Datacomzinho, ele é pequenininho, porém, cara, ele faz o dever de casa bem legal. E os Datacom são esses camaradas mais à esquerda também, onde a gente tem a rede aqui 1094254.7, que são as loopbacks dos nossos Datacom. A gente tem o outro POP aqui, onde eu configurei o 254.8, que ele também é uma loopback dele aqui, ele também é um Datacom 4370. A gente tem o 254.9 e o 254.10. Então, a gente tem esses quatro Datacoms para fazer a comunicação de MPLS aqui, e mais à direita a gente tem um Huawei, que fica na matriz do meu cliente, que é o 6730. Eu também particularmente gosto bastante desse equipamento, porém, confesso que ultimamente eu acho que ele está um pouquinho salgado o preço dele. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem a nossa nuvem MPLS, a nossa nuvem MPLS é onde eu estou tracejando aqui junto com vocês. E a ideia desse circuito MPLS é fazer com que as VLANs sejam entregues para o nosso cliente, aqui mais à esquerda, e essas VLANs sejam enterradas aqui no nosso suíte de agregação, onde esse suíte de agregação vai fornecer essa VLAN lá para a nossa borda, então a gente vai ter uma VLAN ponto a ponto entre os clientes e a nossa ED. Então, essa VLAN entra aqui e sai exatamente aqui em conjunto com o nosso ED, onde em cima dessa VLAN a gente vai estabelecer um BGP para oferecer as rotas do IX através desse circuito. E para a gente entender um pouquinho melhor dessa infraestrutura, eu estou passando fibras entre equipamentos Datacom aqui, onde a gente tem, por exemplo, uma conexão de fibra entre esses dois roteadores, onde a gente vai subir um OSPF em cima dessas conexões aqui, até porque, como a gente já falou em vídeos passados de MPLS, a gente precisa de ter, por exemplo, uma base de roteamento entre esses equipamentos, de modo que essa base de roteamento a gente consiga divulgar as nossas interfaces loopbacks e também fazer com que a gente possa habilitar o protocolo de distribuição de labels, que, por exemplo, normalmente é o LDP. Aí sim, depois de criada essa base de roteamento, estabelecido ali os protocolos de distribuição de label, aí sim a gente vai poder fechar, então, uma VPN, nesse caso é uma L2 VPN, e a gente vai subir essas VPNs especificamente aqui no equipamento .9, onde essa VPN vai sair aqui do nosso equipamento .9 até a nossa matriz. Então, a gente vai fornecer uma interface de acesso aqui para o nosso cliente CE02, que, na verdade, essa interface de acesso vai ser uma VLAN. Existem outros casos que, ao invés de oferecer uma VLAN, você pode oferecer uma porta para o cliente, porém é aquilo que você tem que sempre mensurar. Oferecer uma VLAN é muito mais barato do que você oferecer uma porta exclusiva para ele. Então, quando você for oferecer esse tipo de serviço via porta, que a gente chama de Port-Based, ele provavelmente vai ser um serviço mais caro do que esse tipo de serviço que a gente está demonstrando agora, que é o VLAN-Based, onde eu entrego uma VLAN para o meu cliente, nesse caso vão ser duas VLANs, especificamente porque esse cliente gosta de trabalhar com uma VLAN V4 e uma VLAN V6, a gente vai trafegar essa VLAN, ou melhor, encapsular ela nessa L2 VPN e entregar essa VLAN nesse switch de agregação que a gente tem. Perfeito? Então, agora, sem mais delongas, a gente vai acessar especificamente aqui o nosso equipamento 254.9, que ele é uma ponta, e também vamos acessar o 254.2, que é outra ponta. Porque quando a gente trabalha com o MPLS, normalmente é onde a gente faz as duas configurações. O legal de você trabalhar com o MPLS, a magia dele é exatamente isso. Ele te traz uma configuração, cara, relativamente fácil, te traz um nível de manutenção baixo, e além disso, te entrega uma performance lá em cima, do que apenas você trabalhasse com o roteamento tradicional. Então, quando estou com o nosso EQ e CRT aberto, esse daqui é o equipamento .9, e esse aqui é o equipamento 254.2. Então, a primeira coisa que a gente vai demonstrar é, claro, você tem que fazer as configurações de endereçamento IP, como a gente mostrou as conexões de interface. Essas configs de endereçamento IP, eu subi em cima de VLANs, como você pode ver aqui, que a gente tem a VLAN 2802 e a VLAN 2803. Se você fazer uma comparação com a topologia anterior com essa, você vai ver que o sentido dos endereçamentos está correto. Após analisar, é claro, as configurações de endereçamento, eu falei que a gente precisa criar essa base de roteamento. Um exemplo dessa configuração de roteamento que você pode ver aqui é o SPF. Normalmente é o protocolo mais utilizado hoje em dia, mas você pode encontrar redes, vamos dizer assim, mais legadas que rodam o IS e o IS. Aqui em cima do SPF, eu atribuí um halter ID 1094254.9, subi dentro da área 5, porque existem outros circuitos NBLS aqui em cima de outras áreas, essa área é a área 5. Em cima da área 5, eu habilitei aqui as VLANs 2802 e 2803, onde a gente fez uma alteração dos valores padrões de hello interval e dead interval e atribuímos aqui o network type point-to-point para melhorar as questões de SLA. E além disso, eu divulguei a minha loopback 0. A loopback 0 é justamente o endereçamento que a gente utilizou na router ID. Isso é até uma boa prática de você fazer. O router ID em si não tem nada a ver com o endereçamento IP, porém é legal, ou melhor, é uma boa prática, você associar o router ID do seu equipamento à loopback que ele tem. Então, se a gente já configurou o endereçamento das interfaces, configuramos o OSPF, vamos dar uma olhadinha para ver se o OSPF está ok, pelo menos em relação a esse equipamento? Se eu olhar aqui o status do neighbor do nosso OSPF, o show IP OSPF neighbor, você pode ver que eu tenho duas conexões OSPF, ambas conexões estão em state full, indicando que ambos os roteadores podem trocar a adjacência ou as informações de LSA entre si, ou melhor dizendo, informações sobre rotas. Tanto que se a gente dá uma olhadinha aqui na tabela de roteamento dele, vamos ver se a gente aprendeu a loopback lá da matriz, que é o 254.2. A gente pode emitir o comando show IP route OSPF e a gente pode observar que a gente aprendeu via OSPF o endereçamento 1094254.2 e eu tenho que mandar para esse camarada aqui para chegar em 254.2. Então, do ponto de vista da base de roteamento, as nossas configurações aqui estão ok. A gente poderia demonstrar aqui do ponto de vista do Huawei como que a gente fez essas configurações, porém, acho que a gente já mostrou bastante isso, eu vou deixar até um vídeo aqui no canal para você dar uma olhada lá, as configurações são exatamente as mesmas. Como se você fosse configurar um OSPF normal para o seu Huawei. Como eu nunca tinha mostrado o Datacon, que eu achei legal de mostrar a configuração de OSPF. Então, a nossa base de roteamento está feita. A segunda etapa, normalmente, da gente habilitar um MPLS é habilitar um protocolo de distribuição de label, onde esse protocolo vai fazer esse envio e recebimento dos labels do MPLS e, por fim, o estabelecimento da VPN. Para a gente ver as configurações do LDP, a gente tem que rodar o seguinte comando. Show running MPLS LDP. E quando a gente aperta o Enter, as configurações do LDP são bastante simples. A gente associa um LSR ID na loopback zero. Então, o meu LSR é também associado ao loopback. Essa também é uma boa prática de você fazer. E eu habilito o LDP e o MPLS nas interfaces 2802, que é minhas VLANs com meus roteadores adjacentes. E eu também estabeleço ali um túnel LDP com 254.2, como você pode ver aqui. A gente pode emitir um outro comando bem legal, que é o seguinte. Ele mostra os nossos neighbors LDP. Show MPLS LDP Neighbor Brief. Você pode notar que eu tenho dois aqui neighbors LDPs que estão diretamente conectados. Basicamente, são os dois roteadores adjacentes. E eu tenho também o 254.2, que é a nossa matriz. Do ponto de vista do Howler, você pode emitir aqui o comando DisplayCurrentConfigurationMPLS. Ele mostra aqui que a gente habilita o MPLS e estabelece um LSR ID para ele. Então, basicão. A gente tem também a configuração de MPLS LDP Remote. E a gente coloca aqui o nome que a gente atribuiu para esse LDP Remote. Se você pode ver, o meu Remote IP é o 1094254.9, que é justamente o Datacom que está na outra ponta. Então, quando eu configurei aqui o LDP e o MPLS para esse camarada Datacom, eu apontei lá para o 254.2, para eles estabelecerem a troca de LDPs numa ponta à outra. E também fiz aqui no lado do Howey, onde a gente tem aqui o apontamento para o 94254.9. Então, você tem que fazer em ambas as pontas. Por fim, então, agora que a gente tem base de roteamento, habilitamos os protocolos de distribuição de labels, que é o LDP, basta agora estabelecer o túnel VPN e supimpa. A gente vai ter a formação de um túnel ali entre os dois equipamentos e a passagem ali desse L2 VPN. Do ponto de vista do Datacom, cara, é bastante simples. Se a gente dá um show running MPLS L2 VPN, as configurações estão basicamente aqui. A gente cria aqui um grupo VPWS, esse VPWS é justamente a conexão L2 VPN ponto a ponto, onde a gente cria aqui uma VPN, esse ID 1005 aqui é o ID da VPN que a gente associa. E aqui a gente criou uma VPN do tipo VLAN-based. Existem essas diferenciações das configurações de MPLS no Datacom. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesse vídeo, mas se você tiver interesse, comenta aqui embaixo que eu vou mostrar outros tipos de implementação em cima do Datacom. Esse especificamente é o que a gente chama de VLAN-based, onde o que tiver tagueado aqui na interface Ethernet 1.4 é uma interface de acesso. Então, ou seja, é uma interface que eu tenho uma conexão de switch, onde em cima dessa conexão do switch eu vou liberar o circuito MPLS na VLAN 3107. Então, no momento que essa interface recebeu um frame, um pacote ali que está tagueado com a VLAN 3107, ele vai pegar essa VLAN, vai reencapsular ela com a mesma VLAN, a mesma ID de VLAN 3107, e vai subir lá no túnel MPLS até na nossa matriz. Então, esse tipo de configuração que a gente está demonstrando aqui é o que a gente chama de VLAN-based. Então, a VLAN tem que dar mético a essa VLAN que está mostrando aqui e essa VLAN vai ser entregue lá na outra ponta sem fazer nenhuma troca de VLAN ou nada do tipo. Só para a gente dar uma olhadinha melhor na topologia, seria como se essa VLAN entrasse aqui com o 3107, trafegasse pela nossa L2 VPN até a matriz e essa VLAN é entregue aqui na ponta para o switch de aggregation. Então, esse é o objetivo dessa configuração. Além disso, a gente nomeou aqui a nossa VPN com a 1005, isso é basicamente um ID, uma identificação dessa VPN. O PwType aqui, que é o pseudo-wire, ele está fazendo um VLAN-based, que a gente está demonstrando através desse tagueamento. Então, o frame, quando ele bate aqui nessa porta, tem que ter mético de VLAN. E, por último e não menos importante, a questão do MTU. Como a gente está trabalhando aqui com equipamentos diferentes, de vendas diferentes, sempre se preocupe com o MTU que você vai setar. Eu setei um padrão de 9.198 aqui para a nossa rede, mas existem alguns casos que, dependendo do cenário, a gente tem que fazer uma redução desse MTU. Esse 9.198 aqui engloba todas as considerações ali de MTU, de um equipamento para o outro. Então, entre Datacom e Huawei, pode utilizar esse aqui, que está homologado. É claro que, lembre-se, se você tiver um transporte com MTU menor, você vai ter que fazer esse ajuste de MTU. Mas esse valor aqui eu acho que está bem legal e rodou bem, sem problema nenhum, não tem tipo de problema em relação a isso. Então, essa é a configuração de uma VPN. Então, a gente entregou aquele circuito para a VLAN 3107 para aquele cliente e a gente tem uma outra VPN 1006, onde a gente também está entregando uma VLAN 4004. Então, essas são as duas VLANs que a gente entrega nesse cenário aí, nessa porta de acesso 114. e as configurações dessa VLANs estabelecem uma relação de L2 VPN aqui que indica a VPN com o 254.2, que é justamente o Huawei que está lá na nossa matriz. Aqui na matriz, a gente tem algumas configurações para validar. Aqui no nosso Huawei, a gente já viu lá o estabelecimento da seção LDP com a ponta 254.9 e agora a gente vai ver como que está a configuração da VPN propriamente dita. Eu subi essa VPN em cima de uma VLAN IF, ou seja, em cima de uma interface VLAN, mas ela poderia ser, por exemplo, uma subinterface. Então, você dá um display current int VLAN 3107, eu estabeleci em cima da mesma VLAN, mas você poderia fazer até um cross connection, onde você entra com uma VLAN XPTO e sai com outra VLAN da forma como você quiser. Eu preferi manter a VLAN configurada, então a gente tem aqui a 3107, onde a gente faz um L2VC, um Virtual Circuit, com o 254.9, o ID dessa VPN é a 1005 e o MTU é 9198. Sempre tenha preocupação em lembrar das questões de MTU. Dependendo ali da plataforma Huawei que você estiver operando, se você não forçar o MTU igual nas duas pontas ou fazer esse ajuste de MTU, muitas vezes o túnel não vai subir. Eu tenho isso, então, para 3107, mas também tenho para 4004. Bora ver? Aqui na 4004 é o mesmo cenário, eu estou fazendo um Virtual Circuit, o Pseudo-I, então você olha só como é que muda de um vindo para o outro, com a ID de VPN 1006 e o mesmo MTU de 9198. Ambas as configurações aqui, existem alguns casos que você pode forçar o MTU na interface mesmo física de acesso, porém, nesse modelo aqui, eu testei e está funcionando legal isso, só tem essa preocupação de ajuste de MTU. Então, a gente demonstrou a configuração das VLANs aqui no lado do Huawei e a interface que eu entrego para o switch de Aggregation é passar a VLAN normalmente. Vou mostrar aqui para você. Você passa a VLAN normalmente, eu estou passando aqui a 3107, a 464 e nessa interface aqui eu estou entregando um outro circuito que não vem ao caso agora, mas você pode ver que eu subi as interfaces VLANs, em cima dessas interfaces VLANs, eu estabeleci a relação ali de VPN e depois ali que eu recebo na interface de acesso, eu entrego a 0027 aqui, a VLAN passando normalmente. Então, as configurações do MPLS, vocês podem notar que, cara, são bastante simples. A gente pode conferir agora que o túnel está operacional e também verificar a VLAN sendo recebida lá no switch de agregação. Então, bora ver aqui. A gente pode dar uma olhadinha aqui no L2VC da 3107. Você pode observar que o estado da sessão está operacional, a VLAN 3107 está up e o destination é o 254.9, confirmando lá o que a gente tinha falado com o datacom. A gente pode ver que o MTU está trabalhando com o 9198 e o remote também 9198. Então, a gente tem que dar esse matchzinho. Tem essa preocupação e, dependendo do equipamento que você tem no meio do caminho, ele também tem essa preocupação em reduzir o MTU para você não criar nenhum efeito de funil. Então, a gente confirma que o nosso L2VPN está operacional. Vamos acessar lá o nosso switch de agregação e ver se essas VLANs 3107 e 4004 estão chegando lá perfeitamente. Aqui no switch de agregação, eu tenho aqui a configuração na porta 23. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. A porta 23, a porta que eu recebo lá do MPLS, eu estou deixando passar aqui a 3107, outras VLANs aqui que eu recebo do circuito e a 4004. Então, a gente tem que esperar essas VLANs sendo passadas aqui nessa interface para a gente realmente confirmar que os pacotes literalmente estão entrando ali no nosso novo MPLS e sendo entregues aqui no nosso switch de agregação para a gente poder finalmente entregar essa VLAN lá para o nosso Edge. Então, bora dar uma olhadinha aqui nos mags que eu recebo na 0023 para a gente confirmar isso. E voilá! Olha só, pela 0023 aqui, eu recebo o mags tanto da 3107 quanto da 4004. Então, agora que a gente confirmou que o nosso circuito MPLS realmente está transportando as informações de uma porta para outra, nossa rede de transporte, ela está operacional, basta eu taguear essas VLANs para cima, para o meu Edge aqui, e depois estabelecer o BGP, etc, etc, que não cabe mais, acho que, dentro desse vídeo. Mas vocês viram junto comigo como é que as configurações de MPLS L2 VPN são bastante simples aqui e não mudam muita coisa de um equipamento para o outro. É claro que você tem que fazer algumas observações, principalmente quando a gente está falando de questões de MTU, e essas configurações de MTU são bastante críticas porque eles podem, sim, acabar com a performance da sua rede MPLS, porém, resolvido essa questão, todos os demais itens que a gente mencionou aqui são bastante simples de serem implementados. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis! E aí E aí E aí